E aí, galera da Rádio Cidade! Meu nome é Ilo e eu tô aqui hoje pra comentar com vocês uma das novidades mais esperadas no cinema esse ano e também as atualizações de catálogo nos principais serviços de streaming disponíveis pra gente aqui no Brasil. Vamos lá? Nos cinemas de todo o país, finalmente estreia um dos filmes mais aguardados dos últimos tempos. Depois de A Bela e a Fera, Aladim, O Rei Leão e muitos outros, chegou a vez da princesa mais amada dos oceanos ganhar sua versão humana no lançamento de hoje, A Pequena Sereia, que desperta ansiedade nos fãs mais apaixonados desde que foi anunciado em meados de 2018. Vale lembrar que esse é o live action mais longo que a Disney já lançou com aproximadamente 2 horas e 15 minutos de muita magia e muita música. E falando em música, além dos clássicos conhecidos da animação de 1989, a nova versão traz três novas faixas pra trilha, criadas pelo próprio compositor do filme original, em parceria com ninguém menos que o Lin-Manuel Miranda, o gênio por trás das músicas de Moana, Encanto e, claro, do fenômeno cultural Hamilton. Na história, acompanhamos a jornada da jovem Ariel, que sonha em descobrir o que tem para além do mar. A protagonista quer descobrir mais sobre a terra firme e, ao visitar a superfície, se apaixona pelo elegante príncipe Eric, e, embora as sereias sejam proibidas de interagir com os humanos, a Ariel segue seu coração e faz um acordo com a bruxa do mar, Úrsula, que lhe dá a chance de trocar sua cauda por pernas humanas, mas acaba colocando a sua vida e a coroa do seu pai em perigo. O elenco não poderia ser mais estrelado. A cantora Halle Bailey faz bonito na sua estreia nas telonas como Ariel e também faz parte do elenco da nova versão de A Cor Púrpura, que estreia em dezembro desse ano. O vencedor do Oscar, Javier Bardem, é o seu pai, Rei Tritão, e a indicada ao Oscar, Melissa McCarthy, interpreta a icônica vilã Úrsula. As primeiras impressões do filme pela crítica não poderiam ser mais positivas e, com os próximos live actions já em desenvolvimento, entre eles Hércules e Lilo Stitch, a Disney pretende continuar no processo de transformação das suas animações clássicas em grandes blockbusters para toda uma nova geração. Passando para os streamings, na Apple TV+, já estão disponíveis os três primeiros episódios da comédia romântica Amor Platônico, que acompanha um par de ex-melhores amigos que se reconectam aos 40 anos, após um longo período de desentendimento. A amizade dos dois se torna cada vez mais intensa e desestabiliza a vida que eles criaram sem o outro de uma forma completamente inusitada. A série vai ter 10 episódios ao total, que serão disponibilizados todas as quartas-feiras até o dia 12 de julho. Na Disney+, chegou ao catálogo a série de comédia e ação A Jornada de Jin Wang, uma produção original da plataforma. A série é baseada na graphic novel O Chinês-Americano e promove uma reunião entre os recém-vencedores do Oscar, Michelle Yeoh e Kei Hui Kuan, além da indicada Stephanie Shu, respectivamente, mãe, pai e filha, no celebrado Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Na história, o jovem Jin Wang passa pelas provações e aflições de todo adolescente, até que a sua vida muda para sempre quando ele fica amigo de um deus mitológico, que o apresenta a história da batalha de um jovem em busca da sua própria identidade através da comédia e da ação do Kung Fu. A série tem 8 episódios ao total e já estão todos disponíveis. Na HBO Max, essa semana é de despedidas, porque hoje é exibido o final da minissérie original True Crime, Amor e Morte, estrelada pela Elizabeth Olsen, e os finais das séries Barry e Succession, ambas originais HBO, e ambas encerrando na quarta temporada, esse domingo, dia 28. As três séries, junto com A Casa do Dragão, The White Lotus e The Last of Us, todas sob o selo original da Warner, prometem levar tudo para casa quando chegar a temporada de premiações no final do ano. Lembrando que o episódio final de Succession vai durar cerca de uma hora e meia, então quem acorda cedo na segunda se prepara, porque o episódio fica disponível na plataforma pontualmente às 22 horas. Na Mubi, dois clássicos vêm para brilhantar ainda mais a plataforma preferida dos cinéfilos. Os clássicos modernos Cidade dos Sonhos e Melancolia, reconhecidos como geniais e vanguardistas por público e crítica, são as principais adições ao catálogo esse mês. O thriller Cidade dos Sonhos, que no título original se chama Mulholland Drive, é dirigido pelo aclamado David Lynch e já está disponível para os assinantes, além de ser estrelado pela Naomi Watts num dos seus primeiros papéis de destaque no cinema. Melancolia, que premia o Kirsten Dunst no Festival de Cannes em 2011 como melhor atriz, é um drama apocalíptico com pitadas de suspense e ficção científica, e acompanha uma noiva que se casará às vésperas de quando um planeta está prestes a se chocar com a Terra. Dirigido pelo dinamarquês Lars von Trier, o filme fica disponível nesse sábado, dia 27. Na Netflix, já está disponível o filme polonês A Mãe do Ano, que conta a história da ex-agente especial que volta ativa depois que o filho, que ela nunca teve a chance de conhecer, é sequestrado. Esse filme compartilha nome e premissa bem similares com outro que acabou de sair também esse mês na Netflix, e que ainda está no top 10 de mais assistidos, que chama A Mãe, e é estrelado pela Jennifer Lopes. Bom, para essa semana é isso galera, fiquem ligados aqui na Rádio Cidade, que toda quinta-feira eu volto aqui com mais da coluna Só Tu Vendo, para a gente ficar de olho nesses lançamentos incríveis e não deixar passar nada. Um cheiro viu pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau!